Fala ae jovens! Alan Filipe na área e o camaleão aparece no trailer do Homem-Aranha, o vilão clássico do Homem-Aranha das HQs que tem a capacidade de imitar qualquer pessoa, não só na aparência, mas também na voz. Esse cara que você tá vendo aí atrás é o camaleão. O nome desse ator é Numan Sarkar e a própria Marvel falou que Numan Sarkar vai interpretar um personagem chamado Dmitry e esse Dmitry vai estar trabalhando pra SHIELD e muita gente veio com o rumor de que o Dmitry é o camaleão, simplesmente porque Dmitry Nikolaevich é o nome do camaleão nos quadrinhos. Sim, o camaleão ele é de origem soviética, nos quadrinhos ele se chama Dmitry. Outro detalhe que nos entrega que esse personagem que se chama Dmitry é o camaleão é a declaração do próprio diretor do filme. Olha só o que ele falou, ele falou, bem, no filme Dmitry trabalha para Nick Fury e acho que qualquer um que trabalhe para o Fury tem o passado misterioso. Não estamos dizendo que especificamente ele é, mas também não estamos dizendo, como assim? Não está dizendo, mas também não está dizendo? Não vai não. Ou seja, ele quase entrega que o Dmitry é o camaleão, mas depois ele fala que não. Ou seja, eles não querem entregar que o camaleão está no filme porque vai tirar a surpresa de muita gente, porque o camaleão, o grande destaque dele é surpreender a pessoa. Ah, você está aí, então quer dizer que você não é aquela pessoa, você é essa pessoa. Esse é o destaque do camaleão, essa é a graça do camaleão. Então amável revelar que o camaleão está no filme, não vai ter graça. Simplesmente isso, jovem. Mas a prova está aí e quem percebeu que nessa cena do trailer, o Dmitry, esse ator no Mansacar, aparece, ou seja, o camaleão aparece nessa cena do trailer, foi o meu inscrito, Narciso. Mano, Narciso, beijo para você, muito obrigado. Ele editou o vídeo anterior aqui do canal, dá parabéns para ele, que foi ele que editou. Então, moleque, é bom demais. Mas além de editar, o moleque também é muito perceptivo. Valeu, Narciso, muito obrigado. E antes de acabar essa bagaça, vou mandar salve para os meus inscritos. Salve para Andrei Lucas, Gamer Flash, Juan Francisco de Oliveira, Vandergleich da Silva, Negandu Cubalti e Gilberto Silva. E é isso, jovem. E me segue no Instagram, Alan FBB. Ninguém está me seguindo. Entra no grupo do WhatsApp. E tem gente que não gosta do canal, entra no grupo do WhatsApp sem gostar. Se tu gosta do canal, entra no grupo. Valeu? Então, jovens, se gostou do meu vídeo, veja por favor mais um vídeo. Veja por favor o vídeo anterior. Tem duas opções aí para você. Escolha uma delas. Por favor, escolha uma. Não sai agora, vê mais um vídeo. E se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.